Põe na merda mesmo, ai meu Deus Olha aí pessoal, se inscreva no canal, deixa o joinha e o comentário no vídeo de hoje Que isso é muito importante pra nós É verdade galera, taca o dedo aí, deixa o like aí pra nós pra fortalecer o canal, valeu Oxi, que traquinha danada Bucela, você tava onde que eu não vi você hoje? Eu tava aqui na pila, arranjo prato, nesse momento Quando? Hoje, não agora E eu não vi você não Só que a minha cega não tava aqui Tchau Tchau E aí mamãe? E aí Florena? Mamãe que tem mordeira essa dessa mulher mamãe? O que é que tem aí filha? Ó a gente dessa viu mamãe? Oxi Maria filha Aqui mamãe, tá quase sangrando, tá entupindo viu, é sanitário? Descada filha, faz aí Como é que desce mamãe? Se tem bem 3kg aqui, tá entupindo rápido, quase aqui não desce não e agora? Eita filha filha menina vai Mamãe quem foi que entrou com o derradeiro nesse banheiro hein? Quem entrou aqui com o derradeiro foi seu pai, faz 20 minutos que ele entrou pra cá pro mamãe? Aí foi com esse velho mesmo Aí agora filha menina cadê o que? Agora eu não sei não, a senhora mandaria filha desentupir esse banheiro Após a senhora eu vou ali chamar ele pra vir entupir esse velho sem vergonha Ah essa que é boseira? Mamãe Eu não sei, então vai ter que arrancar o vaso e jogar no mato uns 3kg aí dentro Ah mamãe! Ei minha velha, aqui é a cadeira do céu que eu fiz Eu não quero saber, eu não quero saber de cadeira não Eu não quero saber de cadeira não Vai limpar a sujeira que você é ferrada do banheiro O que do céu? A sujeira do céu? O banheiro, o banheiro quem vai limpar é você do céu O marido faz as lutas da roça e da casa é você Eu ia limpar o banheiro? Quem sujou? Não foi não, foi você, vai logo Vai me esperando que ela faltar Meu céu Vai Mas você agora, as coisas a perda Não vou brincar dela não Eu vou Mas não é com medo de você não Vem 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 Obrigado. Tá aqui, Santão. Muito obrigado e me desculpe pela demora que eu dei, viu? Isso, Mané. Tá tudo desculpado e quando você precisar, pode vir buscar que eu arrumo com todo prazer. Tá certo, Santão. E eu só demorei muito porque deu tabá. O serviço lá foi ruim de fazer. O carro não doenta, Santão. Mas muito obrigado mais uma vez, viu, Santão? E onde foi que caiu isso? Eita! Parece que até merda, é. Põe na merda mesmo! Ai, meu Deus! Catinga enjoada nessa colher. Ou é a catinga enjoada na colher ou foi? Porque se o Mané demorou um pouco, o feijão parece que é azedo. Ai ficou com aquela catinga enjoada. Senhor Tonho, você sabe quem foi que jogou uma sacola de merda nos meus peitos ali? Sacola de merda? Eu não sei não. Eu sei que se o Mané passou com uma sacola aqui e rebolou pro lado da colher. Foi ele que rebolou? Foi uma sacola! A boa, eu sabia mesmo. A põe era só merda, seu Tonho. E aquilo era merda? Era sim, muito. Olha aqui. Agora, a catinga, após ele encheu aquela sacola com essa concha e por isso que quando ele passou aqui que entregou a concha, que eu tirei a primeira colherada, já senti aquela catinga e ainda fui dizer que era o rubacão que tava azedo. Ah, eu quero lá e tu mais. Ah, véio, que é vergonha. A gente confia naquele saco murcho, mas não tem jeito. Sempre é com fé vergonha. Aquele véio sacado que não merece confiança nem da mulher. Tomara que ela deixe ele, que é pra ele se lascar só.